Da rua para os estúdios de gravação, olha a pinta de cantor profissional do Luiz Felipe. Coloca um vestido e um patom vermelho e experimenta se olha no espelho. Pra gente sair, coloque alguma roupa, você fica lindo usando qualquer coisa. Quem te viu, quem te vê, hein Luiz Felipe? Quem é que nunca viu o rapaz que vira e mexe aparece cantando em alguma calçada de Goiânia? Ele que veio do interior de São Paulo com um único sonho, virar cantor profissional. Nunca desanimou e nem faz corpo mole, viu? Mesmo debaixo de sol quente ele estava lá, sentado no asfalto, cantando um clássico do sertanejo Raiz. Uma noite parece ser que uma vida, estrela perdida. Baixa de palma aí, galera! Vamos juntos, né? E nesse dia que o Luiz Felipe conseguiu chamar tanta atenção na porta de uma boate, que nem a cantora Mara Isa, da dupla com a Mayara, resistiu e foi lá cantar com ele. No outro dia, adivinha quem viu Luiz Felipe? Ninguém mais e ninguém menos que a nossa rainha da sofrência, Marília Mendonça. Ela até postou um vídeo do rapaz. Anitta também, meu amor. Gente, o moço veio fazer uma serenata pra mim na porta do hotel, olha isso! Como é seu nome? Luiz Felipe. Luiz Felipe fez uma serenata pra mim na porta do hotel, amei! Um beijo, Felipe! Obrigado, Anitta! Deus abençoe, Anitta! Valeu! Começou quando eu vi um vídeo de um rapaz, né, cantando com o Gustavo Lima na rua, aqui em Goiânia. Aí eu tava lá em São Paulo, aí peguei, ah, vou fazer isso daí também. Eu trabalhava na época de carteira assinada, aí falei, vou largar tudo aqui e vou pra Goiânia tentar cantar. E no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já comecei cantando nos sinais, né? E foi numa dessas aventuras do Luiz Felipe com a caixinha de som pela cidade, que ele conheceu uma pessoa que mudaria a vida dele pra sempre. Era uma noite e o jovem decidiu cantar em frente a um bar no setor marista. Só que ali no local, um produtor musical jantava com os amigos. Aí o desfecho dessa história, você já imagina, né? Luiz Felipe, oi! Eu tenho um estúdio, velho, né? Sou produtor, eu achei massa você tocando aqui. Obrigado, hein, cara? Eu queria que você fosse lá no escritório e fazemos um som junto lá. Vou sim, cara. Vai mesmo? Só pedi a Deus, Deus manda alguém na minha vida aí pra me ajudar, né? Que eu não tenho condição. Aí quando eu menos esperei, apareceu o Buzo, né? Que me chamou ali no... Tava cantando no baile, me chamou. Quando eu tava indo embora, ele... Ô rapaz, aí me chamou e me ofereceu essas músicas, né? Paga pra gravar. O produtor era o Buzo, responsável por gravar com grandes nomes do sertanejo aqui em Goiânia. Ele conta que quando ouviu a voz do Luiz Felipe, pensou, opa, esse cara é bom. O Luiz é assim, é aquele cantor que tá... Tipo assim, ele tem muita força e vontade e tem um timbre muito legal. Eu costumo até dizer pras pessoas, assim, que eu acho que tem um pouco, assim, do Cristiano, assim, na voz dele, sabe? Quando ele cantou, assim, eu falei, cara, tem... Só que assim, agora a gente tá ajudando ele. Tem alguns amigos meus que são coach de vocal. A gente vai ajudar ele, fazendo essa preparação pra ele sentir essa evolução. E não demorou muito pra eles escolherem a primeira música a ser gravada. Ele pegou um dia, fez um vídeo lá, um cara ia lá entregando umas flores pra uma menina lá, que a menina não aceitava, e botou essa versão, que a gente já tinha feito uma guia, né? Aí o vídeo viralizou, sei lá, no Reels. Ele tem mais de 15 milhões de views. Falei, cara, tem que soltar isso urgente pra gente aproveitar a onda da música, né? Aí a gente pegou e antecipou. Aí a gente veio num dia mesmo aqui, já gravou, produziu. Aí a gente fez aqui na minha sala mesmo, gravamos um clipe, ficou bacana pra caramba, e todo mundo elogiou. Já que fez tanto sucesso assim, a música merecia um clipe oficial, né? Não acaba por aí não, tá? Luiz Felipe já tem uma música inédita que ele e os produtores estão trabalhando. Ela será lançada em breve, mas claro que a gente pediu uma palhinha. Agora convenhamos, a música com certeza tem tudo pra ser um sucesso. Mas bem que podia rolar uma parceria, né? E essa música também eu peguei pensando pra gravar com a Maraísa, né? Que a Maraísa no vídeo lá prometeu pra mim, se ela estiver assistindo essa entrevista aí, ó. Grava. Mas o convite. Maraísa, tô aqui na Record aqui, ó. Você prometeu lá naquele dia lá, né? Não tô cobrando não, hein? Mas fazendo... Mas já cobrando? Mas já cobrando, grava comigo. É por isso que eu sou submisso e compromisso Com quem não quer ter nada comigo E quando vem já tem roupa caída Sabe por que sempre no seu nome eu sempre vou Que na sua figadinha tem amor É que na sua figadinha tem amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Música